Em Capelinha, um homem de 34 anos foi preso após agredir a vizinha, a paulada. Ah, gente, o que é isso? A mulher tem 29 anos, né? Os policiais foram informados que uma pessoa vítima de agressão física havia dado entrada na unidade médica da cidade de Angelândia. A mulher contou aos policiais militares que estavam em uma confraternização na casa do suspeito, onde por motivos familiares se desentenderam. Começou a discussão lá no bate-boca. O homem ficou exaltado e a surpreendeu com duas pauladas na cabeça, ficando por alguns momentos inconsciente. Olha só. É, uma parente da vítima, então, correu lá e socorreu, né? O homem foi preso em flagrante e, ao ser questionado, né, se possuía alguma arma de fogo, ele disse que sim. A arma é uma garruxa tipo polveira, essa que aparece aí. Estava escondida embaixo de um pé de eucalipto. Ah, cruz credo, gente. O homem, junto com a arma prendida, eles foram encaminhados, né, naturalmente, para a delegacia. de polícia civil de Capelinha. Gente do céu, paz em Capelinha, né? Paz em Capelinha. Meu Deus.